Há uns anos atrás eu fiz uma tatuagem em homenagem à Fortaleza. Eu adoro a minha cidade. Passaram os anos e eu sempre quis uma Fênix, uma Fênix. Aí eu vi alguns desenhos da Fênix, fui aprimorando a ideia, procurei vários tatuadores, aprimorei essa ideia, gostei da ideia que me colocaram e bati o martelo, vou fazer agora. I believe in the wonder, I believe this new life again, like a God that I'm under. Days of trucks running through my veins, I believe in the wonder. Particularmente minhas tatuagens representam algumas partes de minha vida, algumas coisas que eu passei, aí veio a ideia de gravar aquela data, mas não ia colocar uma data, aquela fase especial de minha vida e eu tatuei. Imaginar sem minhas tatuagens com certeza não, gosto muito de todas. Difficuldade, eu acho que na dificuldade é que a gente cresce. Então acho que a Fênix passa bem essa realidade, demonstra bem. Eu fiz, eu estava fazendo duas sessões na primeira, achei legal, mas fiquei naquela curiosidade de quando ia ficar pronto, como ia ficar pronto. E agora eu vi com o resultado, gostei muito, muito mesmo. Dá vontade de ficar mostrando, fazendo inveja às pessoas, que ficou massa. Eu vejo muitas pessoas que antigamente tinham certo preconceito, hoje em dia já vê a ideia pelo próprio filho fazer, a própria para alguém da família fazer. Eu acho que a tendência é melhorar muito a questão de preconceito e tatuagem. Música Quem é fã e apaixonado, você acha que pode juntar as duas. Gosto muito de tatuagem, admiro quem tem várias no braço. Eu não tenho justamente por esse receio do preconceito. Por ser muito novo na minha profissão, eu tenho medo de futuramente prejudicar. Mas questão do futuro, penso, fazer aqui, gosto muito de tatuagem. Música Com certeza, muito feliz. Música Música